Capetinha Queridinha eu te amo, dia e noite eu te quero Meu pobre coraçãozinho sofrendo sempre te chama Quero ser o teu porquinho e com você rolar na lama Com você meu chuchuzinho eu deito até na grama Quero casar com você e te levar pra minha cama Gabinha da minha vida, você é minha paixão Eu vou agarrar você e prender no meu coração Capetinha eu te amo, te adoro e te venero Queridinha eu te amo, dia e noite eu te quero Meu pobre coraçãozinho sofrendo sempre te chama Quero ser o teu porquinho e com você rolar na lama Com você meu chuchuzinho eu deito até na grama Quero casar com você e te levar pra minha cama E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto